Comunidade Goulolo preocupa com a estrada pública Liga São Glê no Baleteforo no Atsabe. Comunidade Suku Goulolo preocupa com a condição de estrada nebeada grave onde prejudica o movimento transporte. Estrada Liga Suku Goulolo para o posto administrativo Leteforo no Atsabe, município Hermera, na Conorairá, no Coac. Sefi Aldeia Goulolo Ida Amandio Esposto, o 8º governo, resolve preocupação com a comunidade Nian. O governo Goulolo Ida Amaral, alias Samodo Ksuzere, governo Jadia Estrada, refere-se, que facilita o movimento comunidade. Entretanto, já tempo Udang, estrada refere na Konuho Tahu, no B, na Lihon. Husi Ermera, Justiniano Nano, RTT Li. Seja bem-vindo, já tempo Udang, estrada refere na Konuho Tahu e Faktu 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 e Faktu.